Na última etapa da Fórmula Regional, em Spa-Francorchamps, Gabriel Bortoletto tirou um peso das costas. Ele venceu a sua primeira corrida na categoria. Não foi a primeira vitória na Europa, nem foi a primeira vitória na Fórmula Regional. Ele já tinha vencido na Fórmula 4 Italiana e na Fórmula Regional Asiática, mas na Regional Europeia, que é o que conta mesmo, foi a primeira vitória. Gabriel está aqui conosco e vai nos revelar detalhes de como foi essa corrida, como foi essa emoção e como isso se projeta para as etapas restantes desse campeonato. Bem-vindo, Gabriel. Fala, Lito. Fala, pessoal. Bom, muito feliz de estar participando com vocês de novo aqui. Vamos conversar um pouquinho de como foi a última etapa. Gabriel, você vinha batendo na trave, você vinha com boas atuações, você vinha largando sempre entre os primeiros, mas você vinha enfrentando problemas de motor que acabavam te atrasando na corrida. Dessa vez, esse problema está resolvido? Porque na corrida anterior à da vitória, você teve um motor novo, o que, aliás, te fez largar em 33º e chegar em 13º, com ganho de 20 posições. No dia seguinte, você ganhou a corrida. Esse problema já é agora passado? Já está ultrapassado? Performance, sim. Eu acredito que com esse motor novo, a gente já solucionou muitos dos nossos problemas. Eu não perco mais de reta comparando os datas e tudo, pelo menos não em SPA. Era algo muito similar e, mesmo correndo ali contra os outros pilotos, deu para perceber, tanto na corrida que eu larguei de 33º, tanto na corrida que eu larguei de 4º e ganhei, que era muito similar. Então, eu fiquei contente. Eu acho que isso foi um peso nas costas, como você disse, que eu tirei, porque a gente estava precisando dessa vitória. Agora, eu acredito que com esse novo motor, acredito que daqui para frente vai ser bom. Já na primeira corrida de 33º, a gente teve um problema de... O mesmo problema, basicamente, que eu tive na minha primeira corrida de Ungaro Ring e no meu Qualify de Mônaco, que é um problema na válvula, chama VVT. É um problema que, teoricamente, explicando rápido aqui para o pessoal entender, o motor tem uma curva de potência e, do nada, de uma volta para a outra, ele perde a potência e o motor, literalmente, praticamente desliga. Ele fica muito lento e perde a potência. Isso aconteceu comigo no Qualify de Mônaco, mesmo assim que eu consegui classificar em 3º, mas acabamos perdendo muita potência. Mas aí, já acreditamos que achamos o problema agora nessa válvula e eu não tive mais problema na segunda corrida. Então, não tenho muito o que reclamar agora. Estou contente. E como foi esse fim de semana em SPA? Desde essa largada de 33º, com tanta progressão, e a corrida de domingo. Bom, foi um final de semana, a gente, muito positivo. Nos testes coletivos antes, os testes extras que a gente tem, eu acabei dando 10 voltas no máximo, porque eu tive um problema na minha bomba de combustível e eu acabei não podendo fazer o teste todo. Então, foi um treino perdido, praticamente. Mas o carro estava muito bom, a equipe estava trabalhando muito bem e a gente colocou o motor novo. Então, a gente já estava ali sempre na performance. Eu não tinha feito voltas muito boas nos treinos, tinha pego muitos trânsitos também. Então, eu não consegui mostrar o potencial nos treinos, mas no qualifá a gente já estava ali. Então, a gente foi um final de semana positivo para mim e para a equipe. Eu somei muitos pontos, né? E foi bom, cara. Não tem muito o que falar. Primeiro, 25 pontos para o campeonato. E espero que daqui para frente a gente continue nesse ritmo. E no domingo? No domingo foi muito legal. A gente largou de quarto. Eu fiz uma largada boa. Uma largada que eu não perdi posições. Tentei passar o dino que estava na minha frente. Por pouco, eu não consegui. Eu sabia que eu estava bem mais rápido que os meninos da minha frente, os premas. Eu senti isso nas primeiras voltas. E principalmente porque também a gente estava com pneus novos. E eles estavam com pneus de cinco voltas. Era pouca diferença, mas faz um pouco de diferença ali. A gente está lutando pelos milésimos, décimos, seja o que for. Então, eu tive paciência. Tentei fazer uma ultrapassagem um pouco mais arriscada no polearm por fora. Ele acabou me jogando para fora da pista. Mas eu tive paciência. Voltei, passei ele depois na reta. Passei o dino. E foi muito bom, cara. A gente tinha um pace, sabe? Eu consegui, dessa vez, me aproximar deles na reta. Mesmo saindo um pouco longe na curva 1. A gente conseguia puxar o vácuo. Que eu realmente sabia que era possível. Então, não foi muito como correr carca. Eu saia perto e não conseguia passar. Dessa vez, realmente, a gente tinha o potencial para fazer uma corrida legal. Então, foi muito bom. E agora? Agora você já é um dos vencedores. Isso muda a sua cabeça? Muda a sua atitude? A sua maneira de pensar? Ou a sua confiança? O que essa vitória exerce em você? Sinceramente, é lógico que te dá uma confiança a mais. Porque eu provei para mim mesmo que algo que eu já tinha na minha cabeça que eu era capaz. Que era a vitória na Freca. Pô, meu segundo ano, eu já esperava essa vitória antes. Eu já tinha batido na trave pegando dois pods. Voltava a vitória. E agora eu estou mais relaxado, eu acredito. Eu mostrei e falei, pô, agora que a gente resolveu o problema, o ano inteiro que eu venho reclamando para a equipe. E a equipe trabalha no ano inteiro também em cima disso. Assim que a gente trocou, na corrida que a gente trocou, eu já ganhei 20 posições. Na corrida seguinte eu ganhei. Então, para mim, mostra e quando eu paro para pensar, pô, se eu tivesse suando, teria sido melhor ainda. E daqui para frente no campeonato, são pistas que precisam de reta. Então, eu acredito que não vão ser boas. O resto do campeonato é composto por mais três corridas. Três eventos de corridas duplas. Você vai ter... Começa por Red Bull Ring, depois Barcelona e depois Mugello, é isso? Isso mesmo. Qual é a tua história com essas pistas? Red Bull Ring foi o meu primeiro pod ano passado na Freca, que eu acabei em segundo colocado. Barcelona é uma pista que a gente não foi muito bem ano passado, mas eu fiz o teste pré-temporada desse ano no Intertest. E eu fui muito bem, assim, em questão de performance. E eu consegui me adaptar bem na pista, eu gosto muito daquela pista. E Mugello foi a minha primeira vitória nos Fórmulas, que eu fui primeiro na Fórmula 4. E ano passado também fui bem na Freca lá. Cheguei em sexto, se não me engano, na corrida. Não era a melhor corrida de todas, mas foi uma coisa que eu razoavelmente estava ali, lutando pelo top 5 e foi bom. No momento, você está em sexto no campeonato. Você tem 117 pontos. O quinto é o Kis Haverkort, com 128. À frente dele, o Adriano Davi, com 147. Depois, o Paul Warren, em terceiro, com 176. O Gabriel Emine, com 179. E o Dino Beganovic, 220. Se der tudo muito certo, você acha que você pode progredir até que ponto? Pensando muito, muito positivo, ainda tem seis corridas, 150 pontos em jogo. Se eu ganhar, há seis. Coisa que, é lógico, pensando muito positivo, mas não descarta. Eu acabei de ganhar a corrida agora. Isso não é de se descartar. Eu acredito que ainda tem muita chance de pontos. Eu acho que liderança de campeonato, só se o Dino cometer bastante erro, o Mini também, em questão de bater, não acabar uma corrida ou outra. Mas eu acredito que um top 3, um top 4, eu consiga. Eu acredito que... Eu estou confiante num top 3. Esse é o meu objetivo. No momento, nós estamos em agosto, primeira quinzena de agosto. Lá para setembro, outubro, começam a se definir vagas em equipes, tudo que vai ser 2023. Você já tem um plano traçado para a próxima temporada, Gabriel? Temos em mente a Fórmula 3 FIA. É uma categoria que já vai começar a andar com a Fórmula 1, que já anda com a Fórmula 1 e com a Fórmula 2. É o nosso próximo step. É o que nós gostaríamos. Agora a gente vai trabalhar para achar a equipe ideal e entrar na categoria. Eu acredito que a gente vai começar as conversas e entrar na F3 FIA para o ano que vem. E a sua preparação agora? Como é que está sendo? Como é que vai ser até a retomada? Porque demora um pouco agora, não é? Vocês só voltam à pista no dia 9 de setembro, praticamente daqui a um mês. Exato. Bom, eu estou treinando fisicamente, em casa, na academia aqui do meu condomínio. Eu estou atualmente no Brasil agora, com a minha família, passando um pouquinho. Fazia uns sete meses que eu não voltava para casa. Então, passar um pouco de tempo com eles, relaxar, esfriar a cabeça e voltar para as pistas. É mais treino físico, simulador, coisas do tipo para estar pronto para o resto da temporada. Acredito que a maioria dos pilotos estão fazendo isso. Tá bom, Gabriel. Então, muito obrigado pela participação. E força aí. Tomara que as coisas continuem a dar certo agora e que você consiga um bom lugar na F3 FIA no ano que vem. Obrigado, Lito, pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com você e com o seu público. E nos vemos em breve para falar de mais vitórias. Música Música Legenda Adriana Zanotto